Greetings and Salutations! E cá estamos nós, e para aqueles que não sabem o que significa Greetings and Salutations, dando uma traduzida direta, significa Saudações. Então, Saudações a vocês, e aqui estamos nós mais uma vez. Eu diminui a quantidade de vídeos que eu faço porque tem muita gente que escuta o que a gente diz, mas não vai e dá seguimento àquilo que a gente está falando. Então, nós disponibilizamos o nosso Instagram, eu criei um Instagram adicional que está começando já há 2, 3 meses, onde você pode pedir os PDFs de tudo aquilo que eu falo aqui para vocês. Por incrível que pareça, tem muita gente que escuta isso aqui e não vai, apesar de entender a necessidade de aprender. Eu tenho uma má notícia para essa galera, e essa galera não deve voltar aqui, não volta aqui, vai embora. Não volta aqui, sabe por quê? Tem uns canais aí fora que vão ser legais para você. Tem uma galera aí falando ainda de fazer reposição hormonal com testosterona, fazer ciclosídeos de esteroides. Uma galerinha aí, inclusive um médico, é você médico, estou falando com você aí, você sabe muito bem quem é você e quem eu sou. Pois é, e você sabe muito bem que eu estou dizendo que você está vendendo o peixe errado para os seus clientes. Pois é, por que eu falo clientes e não pacientes? Coisa muito simples, hoje em dia ninguém mais tem tempo e paciência para ser paciente. No entanto, quando o cara vem com um DR na frente, o que acontece é que você escuta aquilo que você acha que precisa e cai no conto do vigário, e como é o conto do vigário? O reposição hormonal com testosterona, vou simplificar, ele deixa você dependente da injeção de testosterona e deixa você dependente do pagamento mensal ao seu médico. Por mais que ele diga, não, a próxima vai ser de grosso, eventualmente você vai ter que continuar fazendo isso de novo, de novo, de novo, mesmo que ele jogue na sua companhia de seguro de saúde, ou seja, o seu plano de saúde. O pior de tudo é que se você pensar só economicamente, e tem muita gente aí fora que pensa só economicamente, você acaba pensando o seguinte, pô, a minha saúde tem um preço, o que eu estou colocando nela, dependendo de como eu me sinto, dependendo de como eu resolvo fazer as coisas, dependendo de como eu ponho a prioridade daquilo que eu faço na linha como ser número 1 ou não. Se a minha saúde não for a linha número 1, eu coloco outra prioridade, como por exemplo, agora, muita gente gastando dinheiro, com o que? Com o Natal, Ano Novo, em vez de cuidar da saúde, sabendo que está acima do peso, pré-diabético, e mesmo que você esteja em shape, você precisa sempre procurar melhorar. Você acha que o shape aí exterior está bacana e dentro, como é que está? Ah, eu fiz os laboratoriais, está tudo certo. Ah, é? Você checou então a sua genética, a sua epigenética evolutiva, está tudo legal? Alfa-fetoproteína. Como é que está o score de cálcio, os níveis de cálcio nas suas coronárias? Está tudo bem? Não? Ninguém pediu para checar isso para você? Você fez os laboratoriais sem isso? Hum, e a sua glândula pineal? Pediram para checar isso? Não? Uh, então, sabe o que acontece? Você está querendo ir para a missa e escutar o conto do vigário, porque o conto do vigário é aquilo que você quer escutar. O problema é que o que você quer escutar não só está fora da nova ciência, mas também pode levar você sete palmos abaixo. Conto do vigário, resultados do vigário. Seguindo em frente, a concentração do treino epigenético, ele é montado em cima de um fator muito comum para todos nós, é igual para todo mundo. Qual é? Nós desenvolvemos esse corpo fundamentado na nossa evolução, e em todos os problemas, dificuldades que nós tivemos como raça ou homo sapiens, e até mesmo antes da raça homo sapiens, para chegar nas dimensões que nós temos no corpo que a gente apresenta hoje. Ou seja, as dimensões entre o tamanho da cabeça, o tamanho do braço, a altura que você tem, tudo isso é mais ou menos parametrizado. Existe uma dimensão, que a gente chama em inglês de ratio, entre todos os membros que você tem. Então o que acontece? A coisa que você tem que pensar é o seguinte, na época das cavernas, 100 mil anos atrás, e eu gosto de falar pelo seguinte, por que eu falo isso sempre? Porque você tem que se colocar naquela época e pensar o seguinte, pô, vamos lá, eu estou na época das cavernas e eu tenho que sobreviver. Como é que eu faço para sobreviver? Então você vai pensar uma coisa que é a consequência de outra, por quê? Se você fizer as coisas erradas, você morre. Não só você morre, como também a galera que você protegia morre. Todo mundo vai para o saco. Pode ser uma tribo de outro lado, pode ser um grupo que quer tomar tudo aquilo que vocês têm, além de tudo, comer você também. Por quê? Porque nós éramos antropófagos. Então o que acontece? Quando o nosso corpo foi se desenvolvendo, ele foi montado num sistema de sobrevivência, mas eu quero que você preste atenção numa coisa, isso é fato científico. Você que está seguindo, fazendo programinha de treinamento aí com os carinhas aí, pergunta para eles isso. Pergunta para ele o link do vídeo que eu vou pôr aqui sobre reposição hormonal e por que você não deve usar testosterona. Exato. Existem outras coisas a serem usadas em 2022 que são muito mais eficientes e que dão maior resultado. Ah, óbvio, uma coisa que eu esqueci. A saúde. Muito melhor para a sua saúde. Tem um problema. Não é bom para o bolso do médico. Nem do seu treinador. Well, talvez essa seja a razão que você não escutou nada disso. Imagina o seguinte, se na época das cavernas você tivesse que se preocupar com a dor do músculo no outro dia. Hoje, nossa, foi caçada, foi difícil na neve, todos os problemas que tinha que fazer até chegar atrás de uma galera aí que tentou roubar as nossas coisas, aí nós tínhamos que matar os caras, mas não, foi um dia difícil. No outro dia você acorda dolorido. Será? Obviamente que não. Então, nós temos uma situação de treinamento epigenético evolutivo que é exatamente isso. O que acontece? O seu corpo foi feito para várias situações de sobrevivência e uma delas é a movimentação contínua. Vou repetir. Uma delas é a movimentação contínua do seu corpo para a sobrevivência. Pega a pedra, leva para lá, quebra madeira, corta a árvore, caça, vai atrás dos inimigos, volta, se defende. Uma coisa que nós temos que lembrar é o seguinte, os sistemas de treinamento, os estudos, tudo isso foi feito em cima da população atlética. E aí foi desenvolvido e levado para outra população, que é a galera em geral. Por quê? Porque se o cara está treinando constantemente a um nível altíssimo, ele está acima da média da epigenética da época. Por quê? Porque ele está repetindo o mesmo movimento de novo, de novo, de novo. Ele tem que bater os 100 metros rasos, ele tem que pular acima de uma certa altura, ele tem que levantar uma certa quantidade de peso. Tudo isso não é um treinamento que era feito na época que nós tínhamos que sobreviver e lutar pela nossa sobrevivência. Então, a nossa posição com relação à produção de resultados criou um sistema de estudos, um sistema de compensações biológicas. Tudo isso foi colocado em uma situação onde, se você fizer isso, acontece aquilo. Se você fizer isso, acontece aquilo. Para simplificar para essa galera que está treinando. No entanto, a esse nível, óbvio. No entanto, se você é um cara normal, se você é uma menina normal, que está procurando ficar em chefe bacana, a coisa não é complicada de jeito nenhum. É muito fácil perder peso. É muito fácil perder gordura. É muito fácil ganhar massa muscular. Sim, o seu corpo é uma máquina disso. No entanto, existem certos botões epigenéticos que você aperta para que isso volte a florescer da forma que era na época das cavernas. A nossa sociedade, a forma que a gente vive hoje, modificou todo o nosso sistema epigenético. Por quê? Porque, à medida dos anos, o nosso sistema foi se acostumando a não fazer nada. A quantidade de abundância que nós temos na nossa sociedade hoje é justamente o oposto do que é onde nós tínhamos que caçar, pescar, nos defender. Ou seja, a nossa sobrevivência era diretamente ligada no shape que a gente tem. Portanto, não tinha nenhum homem da caverna, mulher da caverna, obeso ou acima do peso. Não tinha tempo nem condições para que isso acontecesse. Era sempre na pegada para a sobrevivência. E, dentro disso, o seu corpo se adaptou. Quando a abundância da sociedade chegou e os novos sistemas de treinamento chegaram, foram justamente para se adaptar a essa situação e dar para você um resultado melhor possível dentro de um certo tempo. Mas é o melhor para você dentro da sua epigenética evolutiva? De forma alguma. Tem muito cara que está na academia olhando uma experiência sendo em shape, mas realmente ele está fora de shape dentro do seu sistema biológico. Então, uma coisa que você tem que considerar é o seguinte. Quando você escuta todas as coisas aí fora, você fala, mas você treina bíceps todos os dias? Você treina isso? O que acontece? Existem formatos de treinamento onde você estimula continuamente o seu sistema epigenético biológico e você causa com que o dano que você fez ao músculo seja reparado enquanto você causa novo dano. Existe uma técnica para fazer isso? Sim. Existem estudos que comprovam isso? Sim. É o que um atleta profissional deve fazer? Não. É o que você deve fazer? Com certeza, na minha opinião, é o melhor que você pode fazer para restaurar a sua epigenética de volta ao que ela era 100 mil anos atrás. Mas, treinamento todos os dias tem que se tomar cuidado. Treinamento epigenético todos os dias faz parte da sua sobrevivência e o seu corpo está acostumado com ele. Exato. Você entendeu a diferença? Se você não está numa categoria de esporte onde você treina profissionalmente ou vai competir em qualquer área, você deve levar em consideração o que eu estou dizendo. E isso inclui a maioria das pessoas. Galera, próximo vídeo vem aí. Você não deve e nem precisa treinar de vez em quando. Todos os dias é ok, contanto que seja epigeneticamente montado. Vá no nosso Insta agora, pede o PDF para você começar a aprender a nova realidade acima de 2022. Final do ano chegou. Beijo!